A secretária da mesa e a diretora, para que proceda a chamada dos senhores diretores. Hilario Juliano Ruiz de Oliveira. Presente. Isabel Cristina Reale Tereza. Presente. Leandro Marcelo dos Santos. Leonardo Simões. Presente. Luiz Antônio Moreira Salata. Presente. Luiz Antônio Ribeiro. Presente. Marco Antônio Parolim de Carvalho. Presente. Marco Antônio dos Santos. Presente. Marco Aurélio Martins Rodrigues. Presente. Paulo Roberto Polizero de Souza. Presente. Verificada a presença de número regimental dos senhores diretores em plenário, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos legislativos. Convido o novo vereador Marco Antônio Parolim de Carvalho, para que faça a leitura dos santos evangelhos positivos. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos dos 53 ao 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabados de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para um lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E os povoados, cidades e campos, quando chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barca da sua veste. E todos os quantos o tocavam, ficavam curados. Passamos ao expediente e solicito a vereadora Cristina Reale, primeira secretária, para a leitura das emendas dos projetos constantes neste sábado. Depelação do projeto de lei número 48-04-2015, abuso-16-2015, de autoria do executivo, que dispõe sobre a revocação de leis que se contam em vigência, porém em desuso, em nosso município e da outra as providências. Projeto de lei número 48-04-2015, abuso-17-2015, de autoria do executivo, que dispõe sobre a revocação funcional e organização da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de lei número 48-04-2015, abuso-17-2015, de autoria do executivo, que dispõe sobre a revocação funcional e organização da Secretaria Municipal de Assistência Social, desenvolvimento social e direitos humanos. Projeto de lei número 48-04-2015, abuso-17-2015, abuso-17-2015, de autoria do executivo, que dispõe sobre a revocação funcional e organização da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de lei número 48-04-2015, abuso-17-2015, 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 Encarne-se a Comissão de Justiça da Saúde. Convido o nosso primeiro secretário para a abertura dos equilíbios constantes neste segmento. O primeiro secretário para a abertura dos equilíbios constantes neste segmento. Camilo, os senhores vereadores, os plenários favoráveis pela abertura dos equilíbios constantes. Os contratos que manifestem favorável a abertura dos equilíbios constantes. A abertura dos equilíbios constantes na pauta da sessão. Peço ao primeiro secretário que tenha seguimento a leitura do resumo das explicações. A abertura dos equilíbios constantes na pauta desta sessão. As indicações estão definidas e serão imediatamente encaminhadas aos órgãos competentes. A abertura dos equilíbios constantes na pauta da sessão. A abertura dos equilíbios constantes na pauta da sessão. O segundo secretário para a abertura dos equilíbios constantes na pauta da sessão. Os senhores lindem. Obrigado, Juliana Ruzes. Senhor presidente, nossos pais dessa casa, representantes da imprensa, cumprimentar o senhor Jair Gustavo Pimenta e o cumprimento a todos que nos acompanham na galerias da Câmara Municipal, quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela equipe de NERD, pela rádio Espaço Livre. Eu venho a reunir esta tribuna, inicialmente, em estatal, mas matéria estatal do tempo regimental, que foi possível na última sessão. Inicialmente, um requerimento apresentado, onde eu sou em si, para o secretário municipal de educação, juntamente com o prefeito municipal, um empenho para que sejam desenvolvidos os cursos que foram contratados no ano passado, junto ao Ministério da Educação, que é o Donatec. Nós temos quatro cursos para serem implantados, e também a possibilidade de que a Secretaria possa fazer uma relação diante dos demais programas que o Ministério apresentam, como Bolsa de Informação, Rede Eletec Brasil, Programa Brasil Profissionalizado. São programas do Ministério que eu acho que o Límpia pode ser, se apresentar a demanda, contemplar um programa do governo federal. esclarecendo que nós ainda não desistimos de buscar a possibilidade da implantação do campo de avançado e do Instituto Federal, Tivemos uma resposta da coordenação que cuida do Programa Técnico, dizendo que atual o governo está sendo registrado a nossa solicitação, e que com as próximas expansões do programa, tal solicitação pode ser contemplada. Então, acho que agora nesse processo de reestruturação dos ministérios, enfim, assim que retomado, porque essas coisas são esses, implantação desses campos, nós vamos voltar antes, através desse assunto, e quem sabe eu venho poder se contemplar. Outro assunto que eu gostaria de destacar, se refere à realização do processo de fundo regular e agrônia-se-síquio. Nós temos algumas redes de óbitos, por exemplo, o PROS, o CERN, o CAR, 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 o CAR. o CAR, 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 o CAR. Outro assunto que eu apresentei na última sessão, se refere à questão da saúde pública. Nós, a gente não tem percebido mais aquelas nebulizações das redes industriais. Além disso, o mutirão da limpeza também contribui bastante para evitar o atúnio de objetos, das residências, enfim, na verdade, propiciando criadores do uso escritório. Então, eu queria me solicitar, fazer essas duas solicitações, para que a gente possa evitar o momento dos casos aqui, e também disse que outras cidades ali já estão, na verdade, que se destaca pela quantidade de dinheiro nos municípios. Aqui já começou a iniciar, principalmente no bairro Sintarico, teve algumas ações específicas da Secretaria, mas eu gostaria de um empenho em relação a essas duas ações. Com relação à coleta de lixo, eu faço uma solicitação para o município, nós não temos as pressionetas de lixo específicas, por exemplo, para a lixe de determinados. E também nós temos uma dificuldade ainda para poder destinar os lixos ovestis. Muitas vezes você não tem como onde levar. E a gente vê alguns municípios que as empresas contratadas, elas colocam caçandas em locais de estratégia do município, para facilitar a necessidade de que você esteja trabalhando com o município. Uma outra coisa que nós solicitamos a adequação do teatro da aula do viário, que se deslocou e interveniu a obra dentro do programa. E com relação à questão das águas para o viário, eu gostaria de destacar, antes de nós apresentarmos matéria, que é para aumentar a rádio o contribuinte, é necessário apresentarmos um projeto para quem sabe contemplá-los como para quem usa a rádio de forma racional. Acho que seria melhor este caminho do que eu tenho ouvido pelos meios de comunicação, a possibilidade de se implementar a cobrança, a orientar o progresso do contribuinte. Como faz o inverso, eu consigo ser adotado essa postura e tenho tido um bom resultado. Para concluir, eu quero me relacionar aos servidores dos municípios do município. Já quando entreguem a pauta, está o senhor prefeito municipal, está aí o município aumentando a recadação ano a ano, espero que ele aprecie o quanto antes, porque é necessário apresentar uma proposta para ser discutido nas assembleias. Então, senhor prefeito municipal, até agora não sei quem é o líder, mas quem for o líder, por favor, leve essa demanda para o prefeito olhar com carinho, e com sentido dos servidores dos municípios municipais. Muito obrigado, Paulo Díaz. Isabel Cristina Leal e Tereza. Qual a palavra? Qual a palavra a nossa vereadora Cristina Leal? Senhor presidente, novos pares, imprensa, escrita e falada, cumprimento o público presente nas pessoas do vice-prefeito, Gustavo Menda, e secretário de Cultura e Esportes e Fundos Anete. Obrigada pela noite a todos pela presença. Senhor presidente, só quero fazer alguns destaques. Nós tivemos, na última quarta-feira em São Paulo, em audiência com o deputado do PR, o deputado André do Prado, e nós tivemos que fazer algumas solicitações em relação a vários pedidos que foram realizados em 2014, por ter sido um ano político, um ano de eleições, foi um ano muito difícil. Então, a gente foi reforçar alguns pedidos, entre repasse de emenda parlamentar para Santa Casa, reforma do área, construção de calçadão para pedestres. Solicitamos também recurso para as entidades sociais como Educandário, APAI, Abrigo e Terceira Idade. Solicitamos também a construção do mercado municipal em espaço adequado para implantar também a feira livre. Solicitamos também recurso para adequar a praça no Canterville, lá da família canteiro. Então, foram inúmeras solicitações feitas ao deputado. A lista é grande, não vou citar tudo. É claro que a emenda parlamentar do deputado não dá para atender a todos os anseios e todas as necessidades que o município tem, mas, na medida do possível, será estudado e tentado viabilizar aquilo que a emenda do deputado conseguir para remanejar para a nossa cidade. Entre várias solicitações, tem um programa que se chama Viva Leite para idosos. A gente está batendo essa tecla desde o ano passado. E, senhor presidente, está passando pela última comissão na Câmara de Deputados. Eu acho que num muito espaço de tempo aí nós teremos o programa Viva Leite para idosos implantado no estado de São Paulo para todos os 645 municípios. Isso alegra muito o meu coração, porque a gente que lida com as pessoas em situação de vulnerabilidade sabe as dificuldades que são até para a aquisição de um leite como complementação alimentar, que isso garante saúde aos nossos idosos. Então, esse programa sendo implantado a nível de estado, não só vai ser cofinanciado pelo governo estadual para o município de Olímpia, mas, através do deputado André do Prado, a gente está conseguindo que seja viabilizado em todo o estado de São Paulo. Garantindo essa complementação alimentar adequada a todos os idosos do estado, isso me faz extremamente honrada e feliz por essa conquista. E eu sei o quanto vai contribuir com os nossos idosos, que a gente ama tanto, né? Então, eu quero agradecer muito ao deputado, que entre tantos projetos que ele poderia ter escolhido, ele escolheu o programa Viva Leite para apresentar na Câmara de Deputados. Isso me faz muito, muito feliz mesmo. Uma outra questão que eu preciso aqui ressaltar, senhor presidente, é o prefeito Geninho que esteve nos acompanhando. O tempo do PR, por favor. Eu quero agradecer muito ao prefeito Geninho e sua equipe por termos acompanhado em visita a ONU Humanizar. Nós estivemos com o prefeito na Praça São Benedito. Foi muito importante a presença dele lá, visitando em loco as necessidades urgentes de reforma da Praça São Benedito. E agora lá com a ONU Humanizar não foi diferente. Ele pode estar com a diretoria da entidade discutindo as questões e os problemas que a entidade tem. Foi uma manhã extremamente produtiva, onde o presidente teve essa oportunidade de colocar as suas dificuldades na manutenção da entidade. E o prefeito orientá-lo sobre quais caminhos ele deve percorrer. Como também aproveitando, nós também visitamos a DOA, que também foi um momento de orientação e reflexão com o Edinelso e com as pessoas que estavam lá na DOA. Então eu quero agradecer muito aqui ao prefeito Geninho por termos acompanhado nessa visita em loco, para ver de perto os problemas das entidades sociais. Então, meu muito obrigado. Quero aqui parabenizar a secretária de assistência social, a senhora Ana Cacéves e o Liane, pela inauguração do Centro de Múltiplo Uso em Baguaçu. Quando a gente implantou uma política pública de assistência social em Baguaçu, nós nunca tivemos um espaço físico adequado. Eu estava até comentando com o nosso vice ali, que a gente atendia na escola, na rodoviária, na praça. As palestras eram feitas na quadra esportiva. E hoje me orgulha muito, Baguaçu, aquele povo que merece o nosso respeito, ter de fato um espaço adequado para atender as pessoas com qualidade. Então aqui eu fico aqui, o meu voto de aplauso à secretária de assistência, por implantar, construir o Centro de Múltiplo Uso, que vai atender as pessoas daquela localidade. Atender com qualidade, com decência, com dignidade, isso me faz feliz quando nós podemos presenciar esse fato e ver que as pessoas vão ser tão bem acolhidas naquele espaço e tentando minimizar os problemas sociais que assolam as nossas famílias. E que não são poucos, vocês bem sabem disso. Poucos problemas assolam. Quero agradecer também aqui a FOFA. A FOFA é uma associação de fomentos da agricultura familiar, que em parceria com a Secretaria de Agricultura, que é a FOFA de Altair, nós conseguimos doar Danone para o Abrigo São José, para a Pá e para a Santa Casa. Isso também contribui como complementação alimentar. Então é uma parceria que está dando certo. E agora não só com o Danone, mas como nós vamos estar apresentando na próxima semana o projeto Banco de Alimentos, que a gente vai otimizar as sobras, reestruturar, organizar e distribuir as pessoas cadastradas através do Banco de Alimentos. Então são ações que contribuem na qualidade de vida, trazendo uma alimentação adequada, em quantidade suficiente, mas que dê qualidade de vida às pessoas. E isso reduz os riscos de saúde e de vida. O tempo do PMDB, para mim, senhor presidente? Do PMDB? Através do mercado. A PESDB. A PESDB, desculpa. Pois é, está preferido mais três minutos. Quando esse é do vereador Marcão de Gazeta, mais três minutos de tempo regimental. Desculpem aí a fala. É PSDB. Obrigada, Marcão. Vereador Marcão de Gazeta. Também quero aqui, nós estivemos também visitando em loco o senhor Enilson, diretor regional da Secretaria de Relações do Trabalho. O ano passado nós conseguimos trazer um curso de operador de caixa, 35 vagas, e nós fomos, até o senhor Enilson, tentar trazer mais cursos de qualificação profissional, principalmente para os trabalhadores da rede huteleira. Isso se faz necessário. Nós já temos aqui o nosso presidente, que através da DECA, o ACA, a parceria, desenvolve trabalhos de excelência na questão da qualificação. E com a Secretaria de Relações do Trabalho também não é diferente. São cursos de alto nível que contribuem para a inserção das pessoas no mercado de trabalho. E também vamos reforçar um pedido antigo, né? A Frente de Trabalho cofinanciada pelo governo estadual. Nós também queremos ainda implantar e fomos lá reforçar as vagas que foram pedidas desde o ano passado e não fomos atendidos. Mas saímos de lá com a promessa de sermos atendidos esse ano. Quero parabenizar também os alunos da Escola Washington Junqueira pela belíssima apresentação, aqueles alunos maravilhosos de Maguaçu, que fizeram a apresentação na inauguração do Centro de Múltiplos Wills. Tive reunião com o secretário municipal, o senhor Kleber Cisoto, solicitando a criação da unidade orçamentária. Sem ela a gente não consegue criar o fundo municipal do idoso. Sem o fundo municipal do idoso, nós não podemos captar recurso do imposto de renda. 1% de pessoas jurídicas, 6% de pessoas físicas e ir para o fundo do idoso, para ser aplicado e investido em ações voltadas aos idosos do nosso município. Nós estivemos em reunião com o senhor Kleber Cisoto, nosso secretário municipal de finanças, e saímos de lá com a promessa de que em curto prazo será criada essa dotação. E a gente, batendo essa tecla, já faz tempo, né? Também não posso deixar de estar aqui e parabenizar o nosso vereador, sempre o vereador, o senhor Beto Putini, pela inauguração do posto Putini. Um empreendimento que, com certeza, vai ampliar as vagas do mercado de trabalho para a nossa população. Estou solicitando ao nosso Rodrigo Garcia, nosso querido deputado, a quem eu tenho o maior respeito pelo trabalho sério que desenvolve em nossa cidade. Estamos, só para concluir, senhor presidente, 300 mil reais para a aquisição de um mamógrafo. E esse mamógrafo, ele tem como finalidade a implantação do centro de atendimento à mulher. Em conversa com o deputado e o prefeito Gelinho, vamos tentar viabilizar esse centro de atendimento à mulher. E esse centro, ele tem como objetivo principal promover a atenção à saúde da mulher, no acompanhamento aos exames glicológicos de prevenção, controle de câncer uterino e mama. Então, é um sonho antigo dessa vereadora também, que saímos com a promessa do deputado Rodrigo Garcia de estar trazendo esse mamógrafo e a implantação do centro de atendimento à mulher, que isso nós vamos batalhar para trazer as mulheres, não só da nossa cidade, mas do distrito, zona rural e da região. Era só isso? Obrigada, senhor presidente. Na sequência, a chama dos seus vereadores, peço ao senhor secretário que continue com o próximo vereador. Leandro Marcelo Santos. O nome do vereador Marcelo da Blanca, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos municipais, imprensa e escrita de palavra. Boa noite, adeus, plenário, vários amigos. Em nome do nosso amigo Luiz, Gustavo, o Hugo, o Rodrigo, sigam todos aí, né? Graciados. Primeiramente, eu gostaria de dar o trabalho, dar o curso da Média, porque esse é o evento que está acontecendo lá no Reciclo, você é um parceiro, um grande amigo, e tenho certeza que você está a estar fazendo a diferença do que você está aí. E que aquele programa de abraço, os nossos sabedores, continuam assim, continuam assim, temos um discurso que se nos acolher. E também, eu gostaria de dar os parabéns aos nossos queridos Gustavo Mena, nossos queridos bebês, junto ao Luiz, que estive em lugar de vida, participando da aposta do nosso secretário, Bruno Covas, e que eu queria dar os parabéns ao nosso secretário, parabéns a vocês também. Nesta noite, a gente tem uma indicação, pedindo o recrutor de universidade, na Andrade Silva, na altura, de um grupo de dois secretores, perguntou-se junto, a sua maioria grande, para que faça um estudo, porque nessa cidade, para que a gente passa mais violenta, mais complicado para andar, e hoje, o que Jesus caiu no centro, tanto carro, tanto pessoas, não respeitam, respeitam, nós precisamos fazer um estudo, e o Marcão, o que eu quero ver, é para chegar lá, também lá, nós fazendo aqui, o seu palco, porque não tem noção mais, porque ele está feio, a cidade está complicada. Gostaria também, de agradecer ao seu prefeito, que você está aqui comigo, em alguns lugares, na semana passada, junto ao Marcos e Matheus, também que eu quero agradeceria aqui, dizer que a gente, para a população, seja desses acontecimentos. Então, eu queria que me agradecesse, para a gente estar tendo, o fim de direito legal, e para a gente me agradecer. Mas também, vem a parte do meio, a gente só está tendo, esse filho, que teria, que ter junto ao Taempo. Eu não sei, qual é o problema, super efetivamente, que ter esse vereador, que parece que foi um problema, só o Taempo, não está aqui a ver. Devido a um projeto, que junto eu, no lugar do Gazeta, final do ano passado, que nós não aceitamos, que era para criar uma caixa, para estar cobrando a população, e nós não aceitamos. Ele ligou a cara comigo, devido a agradecer esse projeto. Gostaria de dizer ao seu fone, que eu não tenho errado o preço de alguém, eu não estou aqui, para fazer graças a alguém, muito menos para agredar um cara, que nem dá necessidade de erro. Então, fiquei surpreso, onde a cidade, esse ex-governal, está indo para criar um gatilho, para orientar o preço da tarifa da água. Muito bonito. Eu gostaria de ver um jornal, onde o seu fone, cria um projeto, para adequar, melhorar nossas nascentes, nossos iniciais, tenta pegar um pedaço da terra. Gostaria de, que eu digo ao aviso de jornal, eu peguei sempre até hoje, para uma olhada, cidade de Piraciscar, Capri-Valê, Jundiaí, se é a de lá, todo mundo, está buscando um projeto, para valorizar as nascentes, nossos iniciais. Aí, você se entrega a nossa cidade, o seu veneno-intendente, que é criado mais fácil, para a nossa população. Então, eu, esses dias, ele me viu debaixo da cabeça, e, isso me deixou muito inquilinado, porque, pode existir, as divergências políticas, mas, eu acho que ele se entrega a existir. E, eu fui levante pelo povo. Eu não estou aqui para fazer graça, para mim, que eu nascer. Não estou aqui para fazer graça, para ninguém. Então, que fique aqui no meu aviso, que estou aberto a conversar, não tenho nada, só que, eu não vou criar, mas, eu vou ter a população. Já errei uma vez, e eu não vou errar mais. Então, eu sou fã, cria para mim, uma situação de gesto, para a gente fazer um valor, uma organização de ciagens, na frente. Porque, quando eu fui até o Daena, me lembro, foi eu, meu amigo, Rodrigo Cabrera, e, eu vi um projeto lá, para exemplar, para você, para apresentar, dizendo, para as pessoas, que possuíam um prazer na língua, ter um câncer na língua. Então, eu mostrei o creador Paulo, Paulo Sandois. Ele falou para mim, que tinha água para beber, água bastante para beber. Então, eu não tenho água, então, eu fico muito sustentado. Não estou aqui, mirando indiferenças do governo, porque, quando eu falei, eu tenho que ver a palavra, você nem me tem arreguido, por seu perfeito, pelo PIP, para o secretário de governo, mas eu não posso deixar, uma pessoa dessa, falar para os nossos, para os vereadores, e colocar a palavra na saúde. Porque, sexta-feira, eu fico na cidade, e estou exposto, o secretário que eu me bora. e quem é contrário, nós verei a Deus. Então, eu não estou aqui para fazer graças, então, espero, no próximo projeto, que você se sorprenda, uma situação dessa, para mim, é aquilo, mas que não é difícil, um cara que estudar, formado, nessa área, então, eu acho que, ele pode estar com um projeto desse, e, eu acho que, aí, vamos lá sempre, para o cliente, porque, caindo lá, nesse instante, tendo que criar a passagem, é que ele, boa noite, muito obrigado. Leonardo Simões. Despenso, senhor presidente. Luiz Antônio Floreira Sonato. Despenso. Luiz Antônio Vivero. Despenso. Marco Florento, a palavra do novo vereador, Martão Coca. Luiz Antônio Florento. da Câmara, tem alguns pontos, e bate, e, que vocês falam também. Mas, eu acho que, as secretárias, eles têm, e, olha um pouco, na gola da Câmara, e, e, a TV, quando dá para a TV, quando não dá para a TV, é avisar, deixar falar, porque não deu para a TV. Mas, hoje, nós fizemos, algumas indicações, e, requerimentos, que eu falo no domínio, mas, a fiscalização, mais uma vez, que tinha a fiscalização dos terrenos abandonados, agora, no bairro da Quintas Adoreiras, está, uma vergonha, aquele bairro, também, recapos de ruas, aqui em Quintas Adoreiras, Sapa do Tati, localizado aqui no centro, na Tavessa dos Guerreiros, na Sra. de Arquíntia, e na Mário de Arnafones, acesso aos cadeirantes, e com pedido, da outra vez, entre o Fideirador, no bairro de Arquíntia do Goto, que está faltando lá, Tapa do Buraco, dividindo a Mário de Guilhete, e quem mais? Mas, o que mais, que eu quero deixar em saco, no requerimento, eu fiz, para o Cleber Estadão. A gente tem, conversado com algumas pessoas, e tem ouvido um pouco, a dúvida que ficou, sobre aquele projeto da CIC, e eles têm nos feito, algumas perguntas, e a gente queria, pegar, fazer um requerimento, para que o Cleber Estesou, possa, responder para a gente, para depois, a gente poder, deixar em casa, para os contribuintes, da nossa cidade, principalmente, sobre os terrenos, que, alguns terrenos, se não tem iluminação, e está sendo cobrado. O projeto, é claro, fala que todo contribuinte, que tiver terreno, fique pagado. Mas, a gente está fazendo, um pedido por ele, para que ele tire, essas cobranças, principalmente, desses terrenos, que entram na iluminação pública. o povo já é isso, que eu tive a palavra, muito obrigado, presidente. O Palavra, do nosso vereador, vai contando o salto. Sr. Presidente, novas páginas da casa, imprensa, falada, escrita, os internautas, que nos acompanham, na noite de hoje, gostaria também, de cumprir, o ministério do 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 minist trazer a solução e melhorias para a nossa população. Um deles é os problemas que teve sinais em nosso município, né, devido a ao trânsito constante que tem ali. Essa semana, a informação de mais um gravíssimo acidente que ocorreu ali na vicinal na Calvreda, onde, inclusive, teve óbitos, faleceram pessoas ali, e já o Ilario Rui, também, está trabalhando aí para a estadualização do edifinal, juntamente com o Marcelo. Então, gostaria de trazer para vocês aí, chamar a atenção dos senhores, que, a medida que, depois da saúde, eu acho que é um dos principais temas aí que nós temos que trabalhar em cima, temos que buscar melhorias, porque se trata da segurança, né, das pessoas que estrapegam por essas vicinais aí. Fiz alguns requerimentos, tive a semana passada, lá na cidade de Tavapuã, com o presidente da Câmara, lá, onde nós estamos funcionando em visas, para a estadualização da vicinal, tirando assim, todo o bônus, né, do nosso município aqui, e passando direto para o Estado, e isso, com certeza, trará benefícios, e, com certeza, a vicinal, não terá mais esses problemas aí, e, com certeza, priorizará a nossa população. Agora, gostaria de falar também com outro tema importante aqui, é a segurança pública de nosso município, que eu propulso agora a proposição nossa de um projeto, que não me falta hoje, porque, não me falta, pelo motivo que estamos aguardando aí, é o parecer da produção, e, em relação à justiça, que é a criação da Guarda Civil Municipal. É um projeto que nós acreditamos aí ser muito importante para o nosso município, contribuindo com a segurança, tendo em vista aí, inúmeros, né, turistas que passam pela nossa cidade, né, milhares de turistas que passam pela nossa cidade, semanalmente, trazendo aí a segurança, até a verdade é a verdade. Mais três minutos, o nosso diretor, o Marco Antônio. Então, estamos aguardando para receber a condição, acredito que é um problema muito importante, e além de trazer muitos benefícios, auxiliar aí, apoiando a polícia militar, auxiliando também no transo, e também promovendo, aí, fiscalizações, pontos escolares, trazendo a melhor segurança ao nosso município. Além de mais, isso irá gerar inúmeros de preços, né, ao nosso município. Então, é mais um dos nossos projetos, que nós protocolamos na semana passada, não deu tempo de entrar na pauta de semana, mas, nas próximas semanas, aí, estará em plano de vinculação, discussão, e gostaria de contar aí com o apoio de todos os direadores, se possível, para a aprovação do projeto. É um projeto muito importante, e além de trazer benefícios, ajudar na segurança e aguardar o preços para o nosso município. Então, é isso que é só isso, desejo a todos uma boa noite, muito obrigado. Senhor Presidente, ao ministério das vereadoras, representantes da imprensa, e aos governos de minhas, os presidentes aqui na Câmara Municipal, aos quais eu saúno, na dúvida dos presidências, do vice-prefeito, do Gustavo Pimenta, junto ao termínio. Antes, sim, e a graça, os presidentes, na questão, o gerador municipal do pronunciamento de hoje, pecar a deixa do vereador Marcelo, do vereador Marco, de retomar a questão da comissão, mas não foi uma notícia boa, que não chegou a agradecimento para nós. Nas casas do Bahia, a da vida de Olimpíada do São João, que foi colocada aqui, por eliminado gigante, aqui foi a ideia da nossa reunião. E quem deu a ideia, esteve o outro lugar, a gente cumprimentando, é o David Bert, que no dia ele criou a palavra, e fez aquela ideia, nós colocamos no papel, apresentamos para o secretário, então, vamos acender uma bela, eu vou colocar um pouco a feio aqui, embora eu tenha vindo agradecimento, aquela ideia que melhorou, de certa forma, o tráfego de carros ali, foi a ideia daquela comissão, que podemos retomar, para a gente continuar a trabalhar. Sr. Presidente, a manifestação, em sequência da semana passada, é a questão do turismo. Semana passada, tivemos uma reunião inicial, com o secretário Beto Poutinho, uma reunião, como é que não é? Otimista, promissora, e, Sr. Presidente, consultou a excelência, com a utilização, compartilhe de solidariedade, do vereador, Donarcio Mães. A anuência do vereador, de solidariedade, está definida, 3 minutos. E nós tivemos a primeira conversa, e, nas próximas sessões, estaria apresentando, aos colegas, o requerimento, para montar uma comissão, para nós estudarmos com maior profundidade, a questão do turismo. O pronunciamento que fiz em janeiro de 2014, se agravou, porque o número de turistas, na cidade, aumentou muito, principalmente, na semana do Natal, e do Novo, nós tivemos a oportunidade, de conversar com as pessoas, e, infelizmente, muita gente, que mora de Olímpia, reclamando da cidade, tendo que ser realistas com isso. Por um lado, nós temos um aumento significativo, de turistas, isso é muito bom. Por esse mesmo lado, nós temos a obtenção, um títico de distância turística, também, é muito bom. Só que nós temos que, criar, meio que discutir melhor isso aí. Nada melhor do que envolver o legislativo, nessas questões. Para isso, apresentarei esse requerimento, para que a gente, isso, muita melhor profundidade. Vou refazer o convite, para o diretor da CPFL, que volte aqui na cidade. No final do ano, teve em vários locais, a queda de energia elétrica, muito provavelmente, no Pico, ele não é um louco, mas 20, 12 mil pessoas, além das 50, está sobrecarregando a rede. precisamos ver quais os investimentos, que a CPFL tem planejado, ou programado, na cidade de Olímpia, se isso não vai sobrecarretar, a nós, os olimpienses. Então, nós precisamos discutir, precisamos planejar, e a gente batia, e tem que ser mesmo, nesse local, onde se discutem, essas questões significativas. Questão significativa, do setor, o plástico econômico, vereador Luiz de Corvo, pessoas da família, que estavam na minha casa, na noite de Natal, nós fomos, pedi para a minha esposa, muito ligada, que pedi alguma comida, para o pessoal, tudo fechado, alguma coisa errada, se a gente não comporta, essa realidade, nós precisamos ter, uma localização melhor, porque, o turista tem que pagar, com dinheiro, com condições, ele não pode sair daqui, criticando, falando mal, questionando, a maturidade de serviços, conversando com o empresário, falando de uma pousada, ele arrumou o problema, ele foi de Catanula, recrutou 20 pessoas, para trabalhar para ele, na noite do Natal e do Ano Novo, por quê? Porque nós não tínhamos, mão de obra, na cidade de Olímpia, precisamos, dessa discussão, um pouco mais aprofundada, do tema sério, não é só cantar parabéns, publicar fotos, comemorarmos a questão, com a instância jurídica de Olímpia, junto com isso, e os enormes problemas, foi falado da questão da água, precisamos questionar, e conversar com o superintendente, para ver como que anda essa questão, as águas de março, como diz a música, tendem a diminuir cada ano mais, nós vamos entrar na questão, da falta de água, para concluir, para a questão do tempo de escassez de água, como vai a Olímpia se deparar com isso? São questões pontuais, mas muito sérias, muito significativas, que a Câmara Municipal pode contribuir, através dessa comissão, que deve apresentar por aqui, em companhia, em parceria de nossa Secretaria de Turismo, a gente alongue e melhore, a questão do tratamento dos olimpienses, em primeiro lugar, mas os turistas, se devem para frente, que não, a distância turística de Olímpia, que saia daqui, no final da sua sede, no final do seu período, do vereador Marlon, gostando da cidade, aplaudindo a cidade, falando bem da cidade, não, como infelizmente, muitos casos tiveram nesse sinal de ano. Boa noite, estou ligado. Marcos, para o presidente Carvalho, e pela liderança do PPS. Vamos passar por lá, o que é? Com anuência do vereador Marcos Coca, com a palavra do vereador Juliano Luiz, três minutos pela liderança do PPS. Boa noite a todos. Eu volto a esta tribuna para tratar também um assunto destacado aqui pelo vereador Marcos Santos, dizer que, quando eu cheguei nesta fase de leis, aliás, naquele momento, o vereador Marcos Coca não foi eleito. E era um tema que ele gostava de abordar bastante, era em relação à questão da criação da barca municipal. E logo eu cheguei aqui, um dos primeiros temas que eu trarei, se referir em relação à questão da barca municipal. Quando eu fui exigente dessa casa, até realizei uma conferência aqui, sobre segurança pública, onde nós trouxemos palestrantes, e dentro de eles, um coordenador de São José do Rio Grande, da barca municipal, onde depois, no final desses debates, ficou evidente a necessidade de uma agência da criação da barca municipal. Lá para cá, eu apresentei várias vezes indicações nesse sentido. Aliás, com o desconhecimento meu, eu pedia sempre a apresentação de um projeto de lei do Executivo. E já dentro de um projeto de lei do Executivo, já existe lei, aliás, que cria a barca municipal. Então, eu queria dizer, para o vereador Marcos Santos, levado a sua vontade, de discutir esse assunto. E aí, esse tema em relação à questão da barca municipal, sempre é importante provocar a discussão. Então, é um tema que eu espero, infelizmente, com a criação, com a gratificação da função delegada, enfraqueceu essa discussão, porque isso parecia que ia chegar no município, ia resolver o problema do efetivo, a polícia militar, e não foi bem assim, nem foi presenciado. Então, realmente, é necessário uma discussão, é necessário que o prefeito respeite, até uma lei, já aprovada por essa Casa de Leis, e implante a barca municipal. Acho que nem o orçamento nosso tem previsão para esse tipo de investimento, mas quem sabe que isso tudo possa despertar a atenção do senhor prefeito municipal, quem sabe, um dia que graça é tão inspirado, guarda municipal, a municipal, e a sua luz, e o poder. Marcos Antônio Santos, pela liderança do PP. Uma palavra ao nome do vereador, Marcos Antônio Santos. Bom, gostaria de cumprimentar que o Guilherme Luiz falou, o vereador Guilherme Luiz, eu gostaria de agradecer, para não ter esse sentimento, que eu recebi esse projeto, até mesmo porque você sabe, a gente é recém-chegada nessa Casa, apenas só 6, 7 meses que nós estamos aqui, e não temos conhecimento de todas as matérias que foram inseridas anteriormente. E acho que é muito claro o seu posicionamento, mas então vamos cobrar o PP, para que seja implantada a barca municipal, vamos promover medidas, ações em conjunto, para que eu acho que é importante o guarda municipal para a nossa cidade, eu acho que muitas pessoas procuraram, isso aqui não foi, não partiu de mim, mas foi a pedido de inúmeras pessoas que vieram, seguranças também, que têm interesse em estar apresentando concursos, para estar participando, estar trabalhando na guarda municipal, então eu acho que está, está aqui também para nós, discutirmos mais, não somente eu, não somente o criador de Lávio Luiz, mas justamente com todos os criadores dele, que vamos cobrar uma melhoria na segurança pública, porque eu acho que, além de ser louvado, uma guarda municipal, tem que ser linha, tem inúmeras outras cidades, que estão bem sucedidas, para trazer a melhor segurança, os domínios de nossa cidade, e também gerar emprego, apoiando o policial ativitar. Então, gostaria de agradecer, de você que está me dando essa orientação aí, que está me esclarecendo, que eu não tinha essa ciência, desse projeto de ter sido implantado anteriormente, ter proposto aqui, e gostaria que vocês se ajudasse também, realmente com os demais vereadores, para a gente conseguir implantar a guarda municipal, inclusive de Olímpia. Agradeço a todos, mas não venha com o amor aqui, muito obrigado. Não, pode, senhor presidente. Pode. João Prefeito, de ponto de vista, para que não aconteça, eu sei que o nosso secretário, aqui, ele está, os vereadores, ele tem apresentado, as notificações, os projetos, mas se desse uma filtrar, para que a gente, não é o primeiro marco, que ele falou que ele está renovado, mas poderia ter, já morreram, que é necessidade dele, está bom? Muito obrigado. Cristina Reaga, pela liderança do presidente, presidente. A palavra, na vereadora, Cristina Reaga. Três minutos, na verdade. senhor presidente, só para concluir, nós temos o maior carinho pelos distritos, não só pela nossa cidade, mas também pelos distritos. E um dos papéis do vereador é realmente identificar as necessidades e solicitar o executivo que faça, através dos seus secretários municipais. Assim como a gente ficou muito orgulhosa com a inauguração lá, e feliz com a inauguração do Centro de Múltiplo Uso de Baguaçu, eu estou fazendo uma indicação ao prefeito municipal, para que ele faça a revitalização do clube João Batista Carvalho e Ribeiro dos Santos. Desde o ano passado, a gente vem fazendo essa solicitação ao prefeito municipal, porque assim como o Baguaçu agora tem um Centro de Múltiplo Uso adequado, eu também gostaria aqui de reforçar a nossa solicitação e sensibilizar o prefeito municipal, junto ao secretário de governo Pinta, ao secretário de obras Luiz Carlos Piaggia, para que faça a revitalização do clube João Batista de Carvalho e Ribeiro dos Santos. Para que a gente consiga a reforma daquele espaço e devolvê-lo à comunidade de Ribeiro dos Santos. Ribeiro dos Santos não tem um espaço adequado para desenvolver os atendimentos. Então, reformando esse clube, com certeza seria devolvido à comunidade de Ribeiro um espaço físico adequado e digno para o atendimento às pessoas moradoras daquela localidade. Uma outra solicitação, já que nós estamos dignos e identificando as necessidades, que é início do ano, a revitalização da Praça São José. Também estou pedindo ao prefeito Genil Zuliani, ao secretário de governo Pinta, ao Luiz Carlos Piaggia, para que faça também um projeto para a intervenção na Praça São José. E hoje também eu fui pega de surpresa, mas fiquei muito feliz com a surpresa, porque a gente vive identificando as necessidades. E, de repente, chega assim, olha, vai ser aberta a rua Vicente de Moré, entre Arrochinó e Papagata. Então, agradeço já aqui de antemão. É uma solicitação muito, muito, muito antiga de outras administrações para a abertura daquela rua, que vai facilitar o acesso dos moradores do IPESP, do Jardim Menina Moça 2. Então, eu estou muito feliz com a abertura dessa rua, que vai facilitar a vida dos moradores daquela localidade. Então, era isso que eu queria compartilhar com todos os senhores, e muito obrigada. Cerrada a manifestação dos senhores vereadores, antes de passar o horário do dia, peço a atenção de todos apenas para agradecer as presenças do Dr. Luiz Gustavo Pimenta, nosso vice-prefeito, companheiro Gustavo Zanetti, secretário da Cultura, Esportes e Lazer, os representantes da imprensa, Fernando Moutiné, diretor da Rádio Fusor e da Band FM, Orlando Costa, Dijão Azanola e Márcio Matheus. Também, Rodrigo Gardini, Vanderlei Arison, Hamilton, Toro Amorim, Luiz Ricardo Mandeiro de Freitas, Wagner Ribeiro, Luiz Fernando Santos, Elton Brasileiro Almeida, Mário Benedito Jacinto. Também, presidente da Simone Maria da Silva, Daniel Joaquim Milho e Elisandre Alperta Barrona. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio dessa noite. Passamos a ordem do dia. Em discussão e votação do primeiro turno, Projeto de Lei Complementar nº 187-2115, avulso 032-2015, de Autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo. Antes da apreciação do plenário, eu solicito a senhora do ministro secretário e que faça a leitura do parecer 012-2015 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer 012-2015. O projeto de lei complementar nº 187-2015, de Autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo de monitor de preste, não se verificam quaisquer dois entendimentos legais e defeitos técnicos, atendendo a todos os requisitos formais, legais e constitucionais, pelo que manifestamos-nos, favorável ao projeto e lei complementar, submetendo-o à apreciação soberana do plenário. É ao nosso parecer, Paulo, maior juiz, e Câmara Municipal de Olímpia, 9 de fevereiro de 2015. Isabel Cristina Reale-Tereza, primeira secretária, Marco Aurélio Martins Rodrigues, vice-presidente, e Marco Antônio dos Santos, segundo secretário. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto entra em discussão de primeiro turno, alertando a todos os senhores vereadores que o projeto necessita do voto na lei absoluta dos bens da mesma, sendo que parar o segundo inciso, no ângulo do artigo 47, da lei orgânica do município, para a sua aprovação. Portanto, seis votos. Eu dou assumimento à discussão dos senhores vereadores. Em discussão, em votação, se favorável pela Comissão, os contratos manifestos. Aprovado por unanimidade. Façamos, portanto, a apreciação, antes, portanto, aprovado essa matéria de primeiro turno dos senhores regimentais, o projeto retornará à pauta na próxima sessão ordinária, quando deverá ser apreciado com discussão e votação de segundo turno. Em seguida, vamos apreciar a discussão e votação de primeiro turno, projeto de lei complementar 188, barra 2015, avulso 07, de 2015, de autoria do executivo, que altera dispositivo da lei complementar número 106, 16, dezembro de 2011, que instituiu o plano diretor do município da outra disposição. e essa matéria precisa, necessita, nos votos, a maioria absoluta dos seus membros desta casa, como já atendi no anterior, e, assim, eu peço atenção de todos para a manifestação, a leitura pela primeira secretária do parecer 02-2015 da Comissão de Justiça e da Senna. Parecer 02-2015, A Comissão de Justiça e Regulação analisa acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar número 138, barra 2015, da Torreira Deputiva Municipal de Olímpio de São Paulo. O projeto de direção busca alterar os constituídos da lei complementar número 106, e 16 de dezembro de 2011, que instituiu o novo plano diretor do município do Olímpio. Com relação a alterar a relação do artigo 101, inclusão do parágrafo 1, nada obstante, haja uma constipação das prerrogativas do esforço no artigo 35, 133, 14, artigo 36, 10, anos, na lei branca do município de Olímpio de São Paulo. Temos que referir alteração não traz ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação do município e objeto da alteração pretendida. No sentido de respeito à alteração do artigo 156, parágrafo 2, incluindo incisos, data máxima do artigo 156, referir o projeto de lei comunicar e não venha apoiar qualquer informação técnica. Em caso de impacto militar, a hora de preservação permanente certa, tampouco o mapa do artigo 156, do artigo 156, até o ponto de captação de água do sistema de abastecimento da lei, o que interna mais a profundidade do projeto de gestão. Não há vício de iniciativa, contudo, deixa este parecer consignado a ressalva assim denominaria que, quando a critério de plenagem subiu os pontos apontados e que é literário sobre o projeto. Diante dos forços de salva maior juízo, mostra o parecer que não há qualquer inigualidade ou inconstitucionalidade do projeto de lei complementar seja em torno do 4º de 2015. Desde as ressalvas e observações suba. Olímpia, 6 de fevereiro de 2015, Isabel de Chaneá, Tereza, primeira secretária, Marco Antônio Santos, segunda secretária e Marco Aurélio Martins sobre o vice-presidente. Com o parecer favorável dado pelos senhores membros da Comissão de Justiça e Recação, o projeto entra em discussão de primeiro turno. Presidente, não, palavra. Palavra, o nome do Marcelo da Barra. Eu queria subirem a presença, eu queria que a gente parasse a sessão em 5 minutos, eu não estou com a ideia, eu estou com a ideia, eu estou com a ideia. Eu estou com a ideia. Subimento, portanto, ao plenário encaminho a suspensão da sessão por 5 minutos para impedimento entre os seus direitos. as favoritas permanentes como estão, suspensão, portanto, a sessão possível. e a sessão possível. Obrigado. 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 Provado em primeiro turno os termos regimentais, o projeto retornará à pauta na próxima sessão ordinária, quando deverá ser influenciada em discussão e votação de segundo turno. Passamos, portanto, à última matéria pautada para esta ordem do dia. Em discussão e votação de primeiro turno, projeto de lei complementar 189-2015, avulso 14-2015, autoria do executivo, que altera o dispositivo da lei complementar no 75 de 25 de novembro de 2009, que institui o programa Fique Azul no âmbito do município de Olímpio e da Outras Providências. Essa matéria, como as anteriores, necessita de voto favorável a maioria absoluta dos senhores líderes da testa disciplinária, nos termos do artigo, nos termos do segundo inciso 9 do artigo 47 da lei orgânica. Portanto, seis votos. Solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura do parecer 03-2015 da Comissão de Justiça e da Associação. Parceria 03-2015, o projeto de lei complementar 189-2015, autoria do executivo, que altera o dispositivo da lei complementar no 75 de 25 de novembro de 2009, que institui o programa Fique Azul, não se determina com quaisquer os impedimentos legais e direitos técnicos, a apelê-lo a todos os institucionais, legais e constitucionais, pelo que manifestamos nos favorável ao projeto de lei complementar 189-2015, segundo que atendendo a apreciação soberana do plenário. É o nosso falecer, salvo na autismo, Câmara Municipal da Comunidade, 9 de fevereiro de 2015, Zé Bota Tchimaiá Tereza, vice-secretária, Marco Antônio Santos, segundo-secretário e Marco Aurélio Martins Rodrigues, vice-presidente. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei complementar entra em discussão de primeiro turno. Não havendo manifestação, em votação de primeiro turno, os favoráveis permanentes como estão, os contratos se manifestam. Aprovado por unanimidade deste plenário. Aprovado em primeiro turno, a presente matéria, nos termos regimentais, o projeto retornará à pauta da próxima sessão ordinária, como deverá ser apreciado em discussão e em votação de este segundo turno. Não havendo mais matéria a ser recuperada, nos termos, os requerimentos 68 e 71, do vereador Juliano Lúcio de Rio de Janeiro, os requerimentos 74, 75 e 76, do nove vereador Marcelo da Branca, e os requerimentos 85, 86 e 87 deste vereador. Senhor, os trabalhos da presente sessão serão encerrados em homenagem póstuma à memória das senhoras, inesquecimentos, Sandra Elisa de Assis Scalco, Júlia Madalena Menino de Vieira, Marinalva Ferreira da Silva, Luzia da Silva Viaro, e são todos os senhores, Ademir Biagioni, Diego Gustavo de Oliveira, Francisco Ornacini e Antônio Carminati. Sobre a proteção de Deus, estão encerrados os trabalhos nesta noite. Muito obrigado e muito obrigado a todos.